Eu gosto assim! Vamos nessa comunidade! Agora é o Flamengo! Então, dá boa festa! Aos meus amigos, de Hora Maiana e faz o seu Perreiro, diz essa menina de perreiro É a nossa missão, caramarizar a vida Que eu seja pra salvar, dessa paixão que entra todo mundo inteiro Só entende quem é salpireiro, só entende quem é salpireiro Vou embarcar em ilusões, a loucura me entregar Prazer, oh prazer, sou com essa feirante O amante, na profana liberdade Revolta o reino da felicidade Quem é o gostoso, o veneno do peito Sacia no meu desejo Nem se agar, os braços da bonia me jogar Vou me perder, pra te encontrar Enlouquecer, vou me amar Prazer, o riso, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor O jeito que o peito gosta Vou me perder, pra te encontrar Enlouquecer, oh beijo, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor O jeito que o peito gosta Eu sinto, sinto minha alma se purificar Descubra O paraíso, no fim do aumento Fez contada, os valentos, os bonitos, e ver Estão voltando as flores O ar, onde decorram as flores É nossa missão A navalizar a vida E é feita pra salvar Dessa paixão Dessa paixão E encantam o mundo inteiro Sorte e ninguém é sorteiro Dessa comunidade Sorte e ninguém é sorteiro Alô, Batarim! O Foro da Fundo é!